Seja muito bem-vinda ao poderoso curso gratuito que já te entregou o seu diagnóstico nutricional, te mostrou se você está vivendo ou não a síndrome fúngica e agora chegou a hora da aula mais importante. Continua por aqui. E para você que não me conhece ainda, eu sou a Sheila Pacheco, nutricionista, criadora do Método SP, que com seus conteúdos já transformou a vida de milhares de mulheres que sofriam há anos com a candidíase e a síndrome fúngica. Nessa imersão gratuita, você está descobrindo o segredo para o fim da candidíase de repetição e como conquistar a sua libido de volta. E ainda acabar com todos os outros sintomas da síndrome fúngica. E por que eu faço tudo isso? Porque eu cansei de ver muitas mulheres que, assim como eu, sofriam com sinais e sintomas da síndrome fúngica e chegou a hora do basta e de você dar um basta nisso que está acontecendo aí com você, porque sim, tem solução. E ainda acabar com todos os outros sintomas da síndrome fúngica, muito além da candidíase. Hoje vamos tirar as principais dúvidas que recebi sobre a síndrome fúngica e o protocolo natural antifúngico para acabar com a candidíase. Hoje você vai também saber como continuar o passo a passo para você eliminar os gatilhos da síndrome fúngica. Estou muito feliz com a sua decisão, participação e engajamento no nosso movimento de libertação das mulheres. Nosso movimento contra esse jeito errado de tratar as mulheres e mantê-las doente por anos, sem falar do poder da nutrição, da alimentação. Sugiro que caso você não tenha visto a consulta aula 1 e a consulta aula 2, que você faça isso hoje, pois é muito importante que você entenda o que é a epidemia dos fungos. Mas faça isso depois da consulta aula de hoje. Vou fazer um resumo dessas consultas aulas e depois, quem não aplicou os testes, é só conferir lá nos vídeos e nos kits, nos guias dos materiais que estão aqui na página. Juntando as três consultas aulas, você tem bem claro o que de verdade, de fato, realmente está por trás das suas queixas, dos gases excessivos, do inchaço na barriga, do intestino desregulado, da dor de cabeça persistente, da candidíase, da alteração de humor, da sua falta de concentração, falta de libido, de desejo sexual, TPM com sintomas de depressão, ardência vaginal, dificuldade de emagrecer ou controlar a flacidez, retenção de líquido, caspa, dermatite seborreca, queda de cabelo, sonolência durante o dia, fadiga anormal e inexplicável, alergias persistentes, rinite, sinusite, bronquite, tosse seca. Eu cansei de ver tantas mulheres que já fizeram de tudo e estão desanimadas diante de remédios e tratamentos que não resolvem a causa. Vamos juntas atingir a verdadeira raiz do problema e dar um fim na candidíase e na síndrome fúngica para você ter a sua libido nas alturas. E você também, de quebra, elimina essa vontade exagerada por doces, carboidratos refinados, doenças e infecções de repetição. Hoje você saberá como a terapia nutricional pode te ajudar a cortar esse mal pela raiz, acabando com os gatilhos e os sintomas. Hoje completamos o módulo 1 do método SP. Você descobriu que a candidíase junto com a síndrome fúngica que estão acabando há anos, meses ou dias são elas que estão roubando sua saúde, beleza, autoestima, libido, vigor, disposição, a vontade de viver, a qualidade de vida, a sua motivação, sua disciplina, seu dinheiro e a paz que você sempre quis. Chegou a hora da vitória. Mesmo que você se sinta doente há anos, mesmo que você ache que só é possível para quem tem muito dinheiro ou tempo sobrando, mesmo que você ache que já fez de tudo e não há por que ter novas esperanças. Hoje, se você permitir e também me permitir, eu vou te mostrar o caminho, o passo a passo que eu mesma percorri para você eliminar os gatilhos da candidíase e da síndrome fúngica. Você vai virar a chave hoje. E tudo isso sem dietas malucas, idas a especialistas, sem remédios. A partir de hoje, você vai parar de perder sua saúde e de perder dinheiro também. Juntando as peças das três consultas-aulas, hoje você vai completar o módulo 1 do método SP. E ainda saberá o que fazer de um jeito prático, simples e leve para se livrar dos gatilhos da candidíase e da síndrome fúngica através da terapia nutricional antifúngica. Acredito que você tenha percebido que o porquê é fundamental, essencial e importante você começar hoje a controlar e a vencer a síndrome fúngica. E importante você começar hoje a controlar e vencer os fungos agora. E não deixar isso para depois. Quero agradecer demais todos os comentários deixados lá no meu Instagram. Toda a sua participação generosa, de coração aberto, disposta a entender, mudar e ajudar outras mulheres. E entrar, de fato, na comunidade, no clube das bem-nutridas. Me acompanhe até o fim dessa consulta-aula porque você vai entender o porquê e o como você pode eliminar os gatilhos e acabar com os sintomas da síndrome fúngica. Você vai sair desse oceano de dor que te afogava. Tal como aconteceu com essas mulheres que participaram do método SP. Veja só. Eu tinha uma dor do lado direito, como se fosse um apendicite. Tomava remédio todos os dias. Eu não dormia mais de noite. Eu dormia o dia inteiro e continuava acordando cansada. Cabelo caindo, candidíase, má digestão, gases, cólicas menstruais terríveis. E um cansaço. Eu fui ficando desesperada. Pelo a gente, o que está acontecendo comigo? Tinha também bastante acne, constipação, repido muito baixo. Eu estava me sentindo muito cansada. Eu me sentia intoxicada quando eu comia, envenenada. Eu sentia muito gás. E o meu abdômen inchava muito. Há uns dois anos que eu comecei com candidíase de repetição, né? Todo mês no médico. Sintoma, traz sintoma e remédio. Quando não era para tomar, era pomada para usar. Aí começou até uma crise no meu casamento também. Porque disse, poxa, tu não melhora? O que é que tu tem? Hoje eu vejo que eu tenho esse descanso. Eu tenho muito mais disposição. Não tenho mais cólica menstrual. Mas mudou assim, da água para o vinho. Candidíase, eu falei que eu estava com crise. Aí eu entrei no método. Acho que uns quatro dias ela foi embora. Eu vivo muito melhor. Eu estou muito melhor comigo mesma. Eu só tenho a indicar. Na verdade, eu estou realizada. Essa é a resposta. Minha autoestima está ótima. Estou me sentindo assim, ó. Que eu vou terminar esse ano maravilhosa. Do jeito que eu pensei. Eu já tive uma melhora, assim, já na primeira semana. Faz dois meses. Não tenho mais sintomas de candidíase. Estou maravilhosa. O paladar hoje é outro. E isso é vida. Sinto esse sentimento. Está bem. A minha libido foi aumentando. A minha disposição também. A gente tem que procurar o melhor para nós. Mas o meu pensamento está mais claro. Estou mais positiva. Eu estou mais feliz comigo mesma. O método, para mim, foi o ideal. Foi um divisor de águas na minha vida. Nem líquido. Eu peguei. E depois que eu comecei a fazer a alimento. O método me ajudou muito. O cara me ajudou muito mesmo. Eu tenho o domínio da minha vida. Não só da minha alimentação, como da minha vida também. O método traz muitas informações de autocuidado, que vai além. Acredite no poder do alimento. Eu estou muito feliz por estar passando por esse processo. O método, ele te abre possibilidades para você. O que te faz mal, o que não te faz. Depois que eu entrei no método, eu vi que tudo tem sentido. Com as duas primeiras consultas-aulas do nosso curso, você entendeu o porquê a sua candidíase vai e volta. O porquê você está sem libido. Sua barriga está inchada. Você entendeu o perigo e a seriedade da síndrome fúngica. Você fez o teste da síndrome fúngica. O teste da desbiose. A sua cronologia. Você entendeu que ela importa. Aprendeu a raspar a língua e a combinar os alimentos da forma correta. Atenção, se você fosse fazer em um consultório com um especialista como eu, por exemplo, isso demoraria muito tempo. Pense no deslocamento para você conseguir fazer todos esses testes e receber todas essas informações. Você gastaria mais de 4 mil reais. Até mesmo 5 mil reais. Mas faz parte da minha missão de vida difundir esse conhecimento. Você já percebeu os perigos de não tratar a candidíase e a síndrome fúngica do jeito certo. Viu que, do jeito tradicional, passa anos e você continua do mesmo jeito. Ou até vai piorar. Vira uma bola de neve. Nesse evento, você está vendo que há uma luz no fim do túnel. Você avaliou como você se sente. Entendeu seus sinais e sintomas. E você viu também que há solução. A solução é eliminar a síndrome fúngica e controlar o excesso de fungos que está crescendo em você, assim como cresce em uma fruta mofada. Você consegue imaginar um morango mofando? Uma mão mofando? É isso que acontece no seu corpo quando você está com candidíase, inchaço na barriga, micose, cansaço persistente. É muito lindo ver o que está acontecendo na nossa imersão. Cada depoimento, cada comentário, cada compartilhamento em nosso movimento de libertação das mulheres. Muito obrigada por estar participando de maneira tão intensa. O seu hipercomprometimento. Obrigada pela sua participação e engajamento. Antes de falar dos gatilhos que você precisa desativar para eliminar o excesso super crescimento de fungos em você e continuar com os primeiros passos da terapia nutricional antifúngica, aqui vamos responder algumas das principais perguntas que recebi no meu direct lá no Insta e também no e-mail. Olha as perguntas que recebi. Sheila, mas será que seu método funciona para mim na minha situação específica? Eu não tenho que fazer exames para saber se tenho a síndrome fúngica? E que profissional de saúde eu devo procurar para uma consulta? Eu te digo que sim, o método funciona para você. E hoje ele é a sua única alternativa para acabar definitivamente com a candidíase e com os outros sintomas da síndrome fúngica. Se o que você apresenta são os sintomas da síndrome fúngica, se você fez o teste de síndrome fúngica, o teste de desbiose, o rastreamento metabólico e os seus resultados mostraram que você está com a síndrome fúngica, então o método vai com toda certeza ajudar você a sair desse quadro de excesso de fungos. E a partir de hoje você vai começar uma nova e saudável etapa. Você vai se sentir uma nova mulher. E não precisa se preocupar com exames ou idas mensais a especialista. Você vai aprender a ser especialista em você. E você não vai fazer isso sozinha. Você terá acompanhamento e todas as suas dúvidas esclarecidas para você aprender a andar com as suas próprias pernas. Agora você já sabe o que você tem. Você fez o autodiagnóstico com a minha ajuda. Agora é só seguir em frente e eliminar a síndrome fúngica. Eu recebi também essa pergunta. Sheila, mas a terapia nutricional antifúngica não é algo caro e difícil de fazer? Tem uma ótima notícia. É o contrário. A terapia nutricional sai muito mais barato do que anos de gastos com remédios, consultas e exames que só te trouxe confusão e mais adoecimento. Você já fez a conta de quanto você já gastou com remédios e idas a especialistas que não resolveram o seu problema? Pois bem, a terapia nutricional é algo natural e que você não tem efeito colateral. A terapia é tão simples de fazer que as alunas do Método SP recebem o passo a passo do que precisa ser feito dentro da plataforma exclusiva do Método, onde também todas, eu digo todas as suas dúvidas, são respondidas todos os dias. Você recebe todo o suporte e orientações através da plataforma do Método. E ainda tem o clube fechado das bem-nutridas, onde há o apoio de todas as bem-nutridas que aplicam ou já aplicaram o Método. Estaremos juntas em uma comunidade, um clube. Estarei do seu lado. E mais uma pergunta. Sheila, eu não tenho tempo para aplicar uma terapia nutricional e nem dinheiro extra para comprar comidas caras e ficar cozinhando. Eu te entendo completamente. Essa também era a minha situação e a das muitas pessoas que estão no Método. Se for uma prioridade para você cuidar da sua saúde, você vai conseguir tempo, uma janela de alguns minutos na sua semana para aplicar o Método. Eu costumo dizer que o tempo que você precisa é, em média, o tempo que você utiliza já para se alimentar. Pois enquanto você estiver comendo, você estará fazendo o Método. O Método é comida, mas a comida sendo consumida do jeito certo. E não se preocupe com gastos extras. O que eu ensino no Método é justamente você se aproveitar daquilo que a sua região pode oferecer de alimentação. Dentro da sua cultura, região e estação do ano, que é a sazonalidade. Então, na verdade, com o Método, você acaba economizando tempo, dinheiro e também para de fazer estoque de comida que fica mofada e que muitas vezes você pode perder e deixar vencer. Tudo vai ser muito simples. As mulheres do clube postam todos os dias comidas simples, porém combinadas do jeito certo, em todas as refeições o tempo todo. O tempo que elas gastam comendo é o tempo que elas estão aplicando o Método. E mais uma pergunta que eu recebi. Sheila, aqui em casa todos têm síndrome fúngica, mas ninguém vai me apoiar para fazer esse tipo de tratamento. O que eu faço? Eu imagino como deve ser ruim não ter uma rede de apoio. E é por isso que dentro do Método há o Clube das Bem-Nutridas. Há uma rede de apoio para você. Você não estará mais sozinha. É como você ir na academia com uma amiga. Não é muito mais fácil você ir fazer exercício na companhia de alguém? Então, no Método é a mesma coisa. Você vai receber todas as orientações e terá um grupo para que você não se sinta mais só. E também você receberá todo o suporte necessário para você não se perder durante o processo, durante o passo a passo. E se você tem filhos, você pode ser a luz para eles. Porque seu filho é 50% você e 50% o pai da criança. E vocês são o espelho dessa criança. E tudo aquilo que você fizer de bom em você vai refletir na saúde dos seus filhos. E se você viveu quadro de síndrome fúngica e não trata, bem possivelmente os seus filhos também terão e precisarão, mais para frente, ir atrás da cura. E eu arrisco dizer que estarão ali se embolando nas medicações de repetição se você não usar o poder da alimentação, o poder da nutrição na sua vida. Então, eu trago forças e mostro a luz para você, para que você possa refletir na vida dos seus filhos também. E mais uma pergunta que eu recebi. Sheila, esse tratamento não vai demorar muito para eu sentir algum efeito? Olha, eu já tive alguns resultados em 4 dias, outras em 6 semanas e outras em 12 semanas. Cada pessoa responde ao método de acordo com o seu corpo. Se você está com sintomas há muito tempo, talvez o seu corpo leve um pouco mais de tempo para se recuperar totalmente. Mas não quer dizer que você não colha frutos. É um processo de plantar, semear e colher. E você já começou o seu plantio aqui no nosso primeiro dia, na nossa consulta aula 1, na verdade, no início da nossa imersão. Tudo vai depender das condições que você der para o seu corpo e seguir o passo a passo e usar a sua rede de apoio que estará à sua disposição dentro do método SP. Você pode pensar, mas eu consigo achar o meu caminho de cura sozinha. E eu te digo que é verdade, você pode conseguir sim, mas acho que você já está tentando há muito tempo. Não chegou a hora do basta? Não chegou a hora de você dizer chega para esse monte de sintomas? Não chegou a hora de você ter a sua libido de volta? Até quando você vai ficar sofrendo e mais quantos meses ou anos você vai ficar buscando o seu caminho de cura sem ter um método, um passo a passo correto para seguir? E me perguntaram também, Sheila, o método é caro? Vale a pena investir nele? Eu estou te entregando, colocando na sua frente os meus 12 anos de experiência clínica e consultório e também a minha experiência pessoal por ter vivido o quadro de síndrome fúngica. E como eu te disse, você recebeu aqui dentro da imersão um conteúdo que você precisaria pagar, mas eu estou entregando para você sem custo algum. E a partir de agora a decisão será sua. Você vai trilhar sozinho o seu caminho ou você vai seguir um método que já foi comprovado por milhares de pessoas e como você viu a minha história, também por mim que estou aqui para te mostrar que existe sim um caminho a ser percorrido muito mais curto do que esse que você está tentando há anos sem o resultado que você deseja. E teve essa pergunta aqui também que é muito feita no meu direct. Posso conciliar um método com tratamento medicamentoso, com um antifúngico que eu já estou tomando, um antibiótico? É possível sim. Inclusive, o método vai potencializar o seu tratamento, a sua cura, vai acelerar o seu processo. E você não vai precisar mais gastar rios de dinheiro com tratamentos, com outros tratamentos, alimentos que não são importantes e que você achava que eram fundamentais para o seu processo de cura e também suplementos desnecessários. E uma outra questão que foi levantada várias vezes foi a seguinte. Será que vou conseguir seguir esse método? Não é muito difícil? É possível fazer o tratamento da candidias e da síndrome fúngica de forma natural? Funciona para vegetarianos e veganos? Sim, eu vou te orientar como utilizar o poder da nutrição para regenerar, eliminar, reconstruir e cuidar da manutenção do seu corpo. Você comendo ou não carnes. Então, se você é vegetariano ou vegano, o método é para você. E se você come carnes, também o método é para você. Dentro do método, há plano alimentar específico para a alimentação que você desejar. Então, se você quer ser vegetariano, você pode seguir o método sendo vegetariano. E se você come carne, também. Não há restrição. Então, Sheila, afinal, o que são os gatilhos da candidias e da síndrome fúngica? Quais são? Na verdade, existem muitos gatilhos que podem ser acionados e você, conforme aplica a terapia nutricional antifúngica, vai identificando todos eles na sua rotina. O passo número um é você identificar quais são os gatilhos nutricionais e os gatilhos ambientais que podem despertar o quadro em você. Os gatilhos nutricionais mais comuns é a contaminação fúngica dos alimentos, que muitas vezes está oculta, escondida, e você nem sabe que está consumindo as micotoxinas presentes nos alimentos. E, afinal, o que é? O que são essas micotoxinas? É o que o fungo deixa dentro do alimento quando esse alimento não é bem cuidado ou não é certificado. Por exemplo, quando você vai à praia comer um amendoim que uma pessoa passou vendendo esse amendoim. Como você vai saber se esse amendoim está ali já faz bastante tempo, foi conservado de uma forma adequada, tem ali uma pureza? Você não tem como ter garantias disso, certo? Então, conforme você entra em contato ano após ano por um alimento que não tem uma certificação, não tem um cuidado, você vai consumindo doses homeopáticas, conta-gotas de micotoxinas. E, por isso, você adoece sem nem perceber. Isso pode acontecer em diversos alimentos, não só no amendoim que eu dei o exemplo aqui. Pode acontecer, por exemplo, nos cereais, porque os alimentos são estocados muitas vezes de uma forma que ali não tem uma segurança alimentar. Mas eu não quero deixar você aqui com pânico, com medo de comer. Eu quero te mostrar que, a partir de agora, você assumindo as rédeas da sua alimentação, você não vai aceitar qualquer alimento. Qualquer alimento que fica largado fora da geladeira, qualquer alimento que fica largado ali dentro da fruteira. Você vai escolher a dedo que você coloca dentro do seu corpo para se proteger dos gatilhos da síndrome fúngica. E pensando em gatilhos ambientais, eu quero trazer um exemplo aqui para que você junte essas informações e comece a gerar conexão com tudo o que você viu até agora. Os gatilhos ambientais podem vir simplesmente de onde você dorme, onde você normalmente costuma cuidar da sua rotina, do seu dia a dia, da sua própria casa. Então, dentro da sua casa pode ter gatilhos ambientais. Como, por exemplo, o travesseiro que você dorme, a cama que você dorme. Então, dependendo de como é cuidado, naquilo que você está todos os dias ali usufruindo, se não está bem cuidado, pode ter a contaminação por mofo, por fungo. E isso associado com gatilhos alimentares, que você não vê que é oculto, porque normalmente o ambiental você consegue visualizar, mas o alimentar ele é oculto, fica escondido ali. Isso pode despertar o quadro de síndrome fúngica em você. Então, a partir de agora, para você começar a desativar os gatilhos um por um, o passo é tome cuidado com os alimentos que você consome. Não consuma alimentos contaminados por mofo. Não adianta cortar a partezinha do alimento e consumir o restante. Então, se está mofado, jogue fora. Ai, Sheila, mas que dó jogar a comida fora. Mas o que é pior? Você não jogar a comida fora e adoecer ou continuar adoecendo. Eu quero te dizer que não é só isso que causa síndrome fúngica. Não é comer só um alimento com mofo. Há vários fatores que você viu aqui, que você aplicou os testes e você identificou na sua rotina. Mas esse exemplo que eu trouxe aqui para você é um clássico. Então, um alimento que está ali descuidado, que você pode consumir na rua, na praia, em qualquer lugar. Ou um alimento que está dentro da sua casa, que foi esquecido ali na fruteira, que você corta o pedaço e come o restante. Aquilo pode estar contaminado pelo mofo, pelo fungo e deixar você cada vez mais doente. Então, a partir de agora, você consegue desativar esses gatilhos iniciais e associado a todo esse conteúdo aqui, como eu disse, avançar para a sua terapia nutricional antifúngica completa, que é isso que você precisa para se libertar de vez desse quadro de infecções de repetição. E se você deseja um corpo saudável, livre dos incômodos, acabar com a candidíase, ter de volta a libido, acabar com seus sintomas, ter uma vida realmente saudável e não sentir mais o seu intestino desregulado e realmente eliminar o uso das medicações de repetição e também acabar com o inchaço abdominal, essas desculpas já não colam mais. Já fiz de tudo. Não vai funcionar para mim. Todos os tratamentos online não funcionam. É muito caro. Não tenho tempo para cozinhar ou acompanhar um monte de vídeos-aulas. Na minha cidade, esses alimentos ou suplementos, eu não vou encontrar isso aqui. Já faço dieta e não funcionou. Já passei com nutricionista, médico, nutrólogo e não deu certo. Por que daria certo com você? Não conheço quem pode me tratar na minha cidade. Preciso de uma consulta e acompanhamentos. Você não quer acabar com isso? Você não quer despertar para um novo tempo, um novo ciclo, um recomeço? Ser de fato uma nova mulher com saúde? Ou você vai correr o risco de ver, dia após dia, sua saúde deteriorando como um alimento mofado? E os fungos vão tomando cada vez mais conta do seu corpo. Te garanto que é muito pior e muito mais caro continuar nesse estado de adoecimento. Sofrendo de infecções fúngicas, ter a baixa autoestima, não ter libido, ter problemas no seu relacionamento, ter problemas estéticos na pele, unha e cabelo, não conseguir ter relações sexuais por conta da candidíase, se sentir envergonhada por conta do inchaço abdominal, sofrer com o intestino desregulado e não ser compreendida por causa da alteração de humor. Além disso, continuar com a decepção da medicina tradicional. Continuar sendo refém da polifarmácia. Continuar gastando com produtos ineficazes. A indústria farmacêutica estava te manipulando, assim como a indústria alimentícia. E agora chegou a hora do fim, do basta. Chegou a hora de você ser, de fato, a mulher que você sempre sonhou que por algum momento você esqueceu disso, porque você achou normal os sintomas do adoecimento e continuar com essa impulsividade por alimentos doces e ultraprocessados. Você achava que era parte da sua personalidade, mas eu te digo e confirmo que não. Os fungos estão comandando o seu corpo e chegou o momento de você dar um basta nisso. Já te mostrei muitos depoimentos, mas hoje quero mostrar um conjunto de histórias especiais que vão fazer você despertar de vez para sair desse loop do adoecimento. Vejam só as histórias das bem-nutridas que venceram os sinais da síndrome fúngica, assim como você, também pode vencer. Eu tive muita candidíase de repetição. Por que isso acontece comigo? Por que eu fui escolhida para sentir essas coisas? Isso quase terminou com o meu casamento. Influenciou demais, influenciou muito na minha autoestima. Muita coisa, porque você parece que você se sente menos mulher. Aquela candidíase pré-menstrual, aquele desconforto pré-menstrual. Eu nunca imaginei que eu pudesse estar desnutrida. Porque para mim, a minha alimentação era uma boa alimentação, porque eu sempre fui uma pessoa que comia de tudo. Eu me senti incomodada no trabalho, eu me senti incomodada na minha casa e a minha vida sexual também, né? Bem assim, travada por conta disso. E no final de dezembro, eu já não estava mais sentindo o sintoma de candidíase. Foi a partir do segundo mês que eu comecei a notar que eu estava já conseguindo dormir mais tranquila, assim, estava coçando, né? Hoje, eu estou, graças a Deus, curada. Eu não tenho nenhum sintoma? Eu estou 100%. Eu não tenho sintoma nenhum de candidíase agora. Depois de um mês, assim, no método, eu já vi melhor. E agora, para você compreender como elas chegaram nesse resultado de forma natural, se você fizer a terapia nutricional antifúngica comigo, dentro da nova versão atualizada do método, eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber e fazer para ficar livre da síndrome fúngica. Vou te entregar todo o passo a passo, exato, de maneira simples, prática e objetiva, e com todo o suporte da minha equipe, para que você siga o passo a passo sem se perder e também não se sentir sozinha. Vou te entregar todo o passo a passo, de forma simples, prática e objetiva, com todo o suporte da minha equipe, para que você não se sinta perdida, você terá uma rede de apoio. E o método tem comprovação científica que funciona, além de todos os depoimentos que você já viu e também a minha história de cura. Se você quiser e achar que chegou a sua hora, você terá acesso ao meu plano nutricional de ação, onde eu vou te ajudar a eliminar a síndrome fúngica com o poder da nutrição e acabar com a candidíase e com a síndrome fúngica. Então, não deixe isso para depois. Chega de sofrer. Comece hoje a dizer adeus aos sintomas da síndrome fúngica. Depois de você aplicar todo o passo a passo, as quatro fases de regeneração, eliminação, reconstrução e manutenção, a versão atualizada do método, você vai conseguir bregar com força o crescimento de fungos e ter a sua vida de volta. Veja agora comigo como o método SP é dividido em módulos fáceis e práticos, com orientações objetivas, claras, simples, para facilitar o seu dia a dia. Primeiro, na fase de regeneração, é onde você acessa a terapia nutricional antifúngica. Você vai conseguir e vai sentir o poder da nutrição no seu corpo, aprendendo a não só higienizar, que é o princípio básico de cuidar dos alimentos que você coloca dentro do seu corpo, e que muita gente faz isso errado com hipoclorito, várias substâncias que intoxicam mais o corpo, como a água sanitária. Eu vou te ensinar o jeito certo de fazer isso. Esse é o passo básico, por isso que é o passo 1. Na sequência, você já começa a aprender o que comer, quais são os alimentos que realmente regeneram o seu tubo digestivo e faz com que você elimine o super crescimento de fungos em você. E dentro da terapia nutricional, você recebe todos os materiais de apoio. Então, sugestão de plano alimentar com carnes, sem carnes, receitas, cardápio, lista de compras, tudo aquilo que você precisa para não se perder dentro do seu processo de regeneração. E o passo 4, você vai entender quais são, na verdade, os alimentos, todas as combinações, o checklist dos alimentos alergênicos e fermentáveis, que durante o seu processo de regeneração pode causar um efeito negativo e fazer com que você demore mais para se curar. Então, aqui você já começa a ter resultado, colher os frutos do seu plantio, aprendendo de fato o que é uma terapia nutricional antifúngica. E o passo 5 dentro da fase de regeneração é a combinação completa e correta dos alimentos. Então, aqui você vai receber o passo a passo, a estrutura, como montar as suas refeições para não se perder mais no seu dia a dia e fazer isso de forma prática e rápida. Então, aqui são 5 passos iniciais da sua terapia nutricional antifúngica, chamada fase de regeneração. E na fase de eliminação, a segunda fase do método, você vai aprender dentro de 16 aulas o passo a passo completo para eliminar o biofilme de fungos de forma natural. Então, você não vai se perder mais no processo e se você escolher o caminho natural, você não vai precisar mais usar medicações de repetição para eliminar esse quadro de crescimento de fungos. E dentro da fase 3 de reconstrução, é onde nós entraremos em detalhes Há todo um passo a passo para, como o nome diz, reconstruir da cabeça aos pés. Então, tudo aquilo que você precisa saber para manter o seu processo de reconstrução ativo. Dentro dessas 6 aulas completas, você aprenderá tudo sobre cabelo, pele, unha, reconstrução das unhas, também do tubo digestivo, todos os detalhes para não deixar faltar nenhum nutriente que é tão importante para o seu processo de cura e de reconstrução. E no módulo 4, na fase de manutenção, vem como um bônus 12 aulas completas para você não só eliminar a síndrome fúngica, a candidíase, como saber o que fazer para manter o seu corpo funcionando do jeito certo. Então, tudo aquilo que você precisa saber para manter os seus hormônios regulados e o funcionamento do seu corpo e levar isso adiante no seu processo de longevidade. Sabe aquela questão de flacidez, de manter a estética, a beleza, o vigor? Isso você consegue com a terapia nutricional, mas aqui na manutenção você recebe mais informações para não só vencer a síndrome fúngica, como ter a manutenção disso. E aqui eu entrego para você como um presente, um bônus, para você que vai entrar aí no primeiro dia de abertura do método SP, o módulo Na Cozinha. Então, são 17 aulas com todo o passo a passo de receitas práticas, que se você gosta de ir para a cozinha, você vai ter tudo isso na palma da sua mão. E para você que não gosta de ir para a cozinha, você vai saber o que buscar nos restaurantes que você gosta de comer, nos lugares onde você gosta de comprar os alimentos. Você vai ampliar sua criatividade e deixar sua terapia nutricional antifúngica ainda mais prazerosa. Viu só todo o conteúdo que você vai receber assim que você entrar no método SP? Você recebe o login e a senha instantaneamente no seu e-mail, você tem acesso a todo o método SP durante um ano e também tem o seu suporte de dúvidas dentro da plataforma diariamente. Todas as suas perguntas serão esclarecidas. Dentro da plataforma do método SP, você também acessa o Clube das Bem Nutridas, que é o local onde você terá uma rede de apoio para você não se sentir mais sozinha durante o seu processo de regeneração, de cura, de eliminação da síndrome fúngica. Você receberá todo esse conteúdo dentro da plataforma Hotmart, onde você tem a segurança de acessar o método SP. Acredito que você já tenha percebido como é urgente controlar a síndrome fúngica, ou seja, eliminar todos esses sintomas do seu corpo. Na nova versão do método, nós vamos aplicar de maneira prática em você a terapia nutricional antifúngica, que eu entrego em todas essas quatro fases de regeneração, eliminação, reconstrução e manutenção. Está muito mais fácil colocar tudo em prática. E você, semana a semana, vai realizando uma pequena mudança simples, porém, muito importante e fundamental para você ter a sua libido nas alturas e ter a sua vida de volta. É muito simples, qualquer mulher de qualquer lugar do mundo consegue colocar o método em prática. Dessa forma, os seus sintomas vão sendo eliminados um por um. E todo método SP você recebe 100% online. Então, é um sistema que você tem acesso de onde você estiver, quando você quiser e a hora que você quiser. 24 horas por dia. E como eu te disse, todas as suas dúvidas serão esclarecidas. E você terá acesso ao método SP durante 12 meses. Isso mesmo, durante um ano, você poderá acessar a plataforma, quando você quiser, a hora que você quiser, e perguntar tudo aquilo que você deseja para entender o passo a passo do método. Então, se prepare para garantir o seu lugar do método SP na terapia nutricional antifúngica guiada. Eu gosto de acompanhar de perto cada pessoa em sua evolução na nutrição. Eu coleciono todas as histórias de vitórias das bem-nutridas que vencem e eliminam os sintomas da síndrome fúngica. Por isso, eu não posso aceitar todos os meus milhares de seguidores ao mesmo tempo. Seria impossível eu conduzir a terapia nutricional antifúngica para tanta gente. Por isso mesmo, é que as vagas são limitadas, porque todas as suas dúvidas são esclarecidas dentro da plataforma do método SP. E as inscrições acontecerão na próxima segunda-feira. Então, para você não ficar de fora e não perder os bônus, se prepare, se organize, que eu vou te dar todas as instruções para você fazer a inscrição no primeiro dia e sair, não só, com o processo de cura, com o passo a passo da terapia nutricional antifúngica e com todos os presentes que eu quero te entregar, para você que está hipercomprometida. E agora, fala aqui para mim, quanto vale você recuperar a sua libido, o seu desejo sexual? Quanto vale você ter o seu corpo, a sua estética, do jeito que você sempre sonhou? Quanto custa para você se sentir bem? Falando abertamente de preço com você, que, na verdade, valor é muito diferente de preço, hoje, se você fosse fazer uma única consulta comigo, você teria que investir mais de 3 mil reais. Se for com teste de DNA, a interpretação do exame de nutrigenética, isso fica no valor de 10 mil reais. Para algumas pessoas, isso é muito. Para outras, é pouco, pois saúde não tem preço. Talvez você já me viu falando nas lives que, para a gente abordar tudo sobre a síndrome fúngica, você precisaria de, no mínimo, no mínimo, umas 10 consultas. Fazendo uma conta de padaria, isso facilmente passaria de 25 mil reais. E eu vou te explicar por quê. Porque para você passar com um profissional que saiba o que é síndrome fúngica, que seja especialista nisso, e que já tenha vivido a experiência, é esse o preço do valor da consulta para ele transferir essa informação para você. Não é simplesmente uma consulta médica ou de nutrição. É realmente um passo a passo para você vencer a síndrome fúngica. Por isso tem esse valor. E saiba que muita gente me procura e acaba fechando essas consultas. Mas vou te falar a verdade. Na maioria das vezes, eu não consigo avançar na nutrigenética, na estética e prevenção com essas pessoas. Pois elas precisam primeiro, adivinha o quê? Elas precisam primeiro vencer a síndrome fúngica. Então, não adianta tratamentos mais caros, investir em nutrigenética, em consultas específicas, sem eliminar os sintomas da síndrome fúngica. O efeito pode ser terrível. Você pode gastar muito mais e ter muito menos resultado. Sabe o que acontece com essas pessoas que querem pagar a consulta de nutrigenética? Então, elas recebem o acesso do método SP. De verdade, não adianta construir algo sem uma base. E tem muita gente que me paga para ouvir isso. Por isso, que para todas as pessoas que estão no quadro de candidíase e de síndrome fúngica, eu não recomendo uma consulta comigo. Mas sim, um método SP. E por isso que eu sempre digo que é melhor você entrar no método do que querer uma consulta comigo. No método, você recebe muito mais por muito menos. Na versão atualizada, você tem o acompanhamento por um ano. Você não estará mais só. Vamos monitorando cada um dos seus passos para te ajudar. No método, você tem um clube, como eu disse, das bem-nutridas. Apoio para tudo o que você precisar. Onde estaremos juntas. Onde você estará com pessoas que querem o mesmo que você. Uma mesma ambiência. E para incentivar ainda mais a sua decisão pela saúde e pelo poder da nutrição, estou disponibilizando para quem entrar na próxima turma do Método SP, esses bônus exclusivos e únicos e super úteis para você. E o bônus 1. Para você que entrar no primeiro dia, você vai receber mentorias comigo. Isso mesmo. Encontros ao vivo e online para eu responder as suas dúvidas. Serão ali mais de 4 encontros onde eu estarei com você esclarecendo todo o passo a passo do Método SP. Então, além da assessoria dentro da plataforma, que você terá todas as suas respostas, você terá uma mentoria comigo. Sim, todas as suas dúvidas esclarecidas por mim. Bônus número 2. Para quem entrar no primeiro dia, você vai receber, como eu te disse, o módulo na cozinha. Você vai aprender um passo a passo simples para ficar mais criativa e saber o que comer, fazendo receitas rápidas para você se livrar da candidíase e da síndrome fúngica. E o bônus número 3. Eu vou te entregar o verdadeiro plano alimentar antifúngico, onde você vai receber o passo a passo do plano nutricional de ação o que comer, o que não comer por escrito, organizado com várias sugestões. Você não tem uma, você tem várias. E também é associado a isso as substituições. porque você vai saber o que comer e o que colocar no lugar para você não se perder e não entrar numa mesmice alimentar. Você vai fazer a terapia nutricional antifúngica comendo o que gosta. Só esses bônus custam 15 mil reais e você que entrar no primeiro dia vai receber sem custo algum. E para você que entrar no primeiro dia vai receber também o Planner, o Guia do Método SP, a versão digital exclusiva e organizada para você não se perder dentro do passo a passo. é algo feito realmente exclusivo para as hipercomprometidas. Atenção, todos os bônus que eu expliquei aqui é apenas para quem entrar no Método da próxima segunda-feira. E para você que está hipercomprometida, eu tenho mais um presente para você. Na verdade, as três primeiras que fizeram inscrição no Método SP receberão uma consulta de nutrigenética comigo. Algo especial e que poucas pessoas têm acesso. E se você for uma das dez primeiras, você receberá na sua casa o Planner físico do Método SP. Você vai receber, se você for uma das dez primeiras, o Planner físico na sua casa. E as cinquenta primeiras participarão de um clube VIP aberto, onde você poderá trocar experiência, conversar com outras bem-nutridas que também serão VIP. Sabe a área VIP? Então, é esse espaço que você fará parte. E eu também estarei ali dentro desse clube VIP com você. Então, se você quer participar e ter essa experiência única de ser uma das primeiras inscritas no Método SP, meu conselho pra você é aproveita. Se eu fosse você, já colocava agora o alarme no seu celular para despertar segunda-feira às sete da manhã e ser uma das primeiras a se inscrever. E eu sei que você deve estar pensando, Sheila, quanto vai ser o investimento no Método com todos esses benefícios, com todas essas vantagens? A melhor notícia é eu te entrego muito mais no Método e você investe muito menos. Sim, o Método custa muito menos que uma única consulta comigo. Você não vai precisar desembolsar mais de R$25 mil por ano para ter acesso a tudo isso, para ter toda essa assessoria, todo esse suporte. Quando eu tive que enfrentar sozinha a minha síndrome fúngica, eu gastei muito e fiquei muito tempo procurando um caminho para construir o Método. Você não vai precisar nem mesmo pagar o valor de uma única consulta comigo. E você tem garantia, sim, você tem garantia para você se sentir segura para entrar no Método SP. Você tem sete dias para entrar, visualizar, entender como funciona e se não fizer sentido para você, você pode sair porque eu quero no Método pessoas que estão hiper comprometidas e que queiram aplicar e que gostem do processo. Então, se algo não fizer sentido para você, se você não gostar, por exemplo, de mim, você pode sair e está tudo bem. Se você estiver sentindo alguma insegurança, vai lá e experimenta. E eu vou deixar essa oportunidade aberta apenas até atingir o limite de pessoas que eu consigo dar o suporte à assessoria nutricional dentro da plataforma. Como eu te disse, todas as suas dúvidas são esclarecidas. Então, há um limite para isso. Por isso, corre, deixa programado para você não perder essa condição única e extraordinária que vai acontecer na segunda-feira. Se você quer mesmo começar o Método SP, você vai precisar agir rápido, agir agora para você continuar, na verdade, iniciar do jeito certo a terapia nutricional antifúngica. Bem, é isso. Preto no branco, sem letras miúdas. Se você não quer correr nenhum risco, prepare-se para a segunda-feira às sete da manhã já garantir o seu lugar com desconto e todos os bônus poderosos para quem se inscrever primeiro. Até o momento, mais de 37 mil pessoas passaram pela imersão. Eu sei que a maioria não vai se comprometer em pôr um fim na candidíase e na síndrome fúngica. Mas eu também não sei, não consigo saber quantas mulheres vão se comprometer lá na segunda-feira às sete da manhã. Então, fica atenta e só mais uma última coisa. Eu sugiro fortemente que você haja rápido quando a turma abrir segunda-feira às sete da manhã. E para você não se perder, tem aqui o Grupo VIP. Entre nele agora, faça isso imediatamente, acessa aqui no link abaixo para você receber as informações em primeira mão e garantir o seu lugar. Porque a disputa de uma vaga no Método SP tende a ser acirrada. Então, eu sugiro que você haja rápido entre aqui no Grupo VIP. E para te ajudar na preparação, eu vou te explicar como se inscrever no Método SP para você ser uma das primeiras. Então, vamos lá. Na segunda-feira, às sete da manhã, eu vou enviar um link na lista VIP aqui nesse grupo que eu sugeri que você entrasse. Então, se você não fez, faça isso. Para que você faça um investimento e tenha acesso imediato ao Método SP. Segundo, havendo vagas, às oito da manhã, eu vou disponibilizar o link para todo mundo, no e-mail, no WhatsApp, no Telegram e também em todas as mídias sociais. E como é feito, Sheila, o investimento, o pagamento? Na página de pagamento, você vai ter as opções de pagamentos. À vista, pelo cartão de crédito, todo o passo a passo e organização. Então, se necessário, peça autorização para a operadora do seu cartão de crédito para que você não tenha nenhum problema com as compras online, pois algumas operadoras não deixam essa opção liberada por segurança. O pagamento do Método SP pode ser feito em 12 vezes pelo cartão de crédito. Pode ser feito pagamento também em boleto bancário, só que tem validade para o mesmo dia. Ou seja, a pessoa tem que pagar no mesmo dia da compensação e o banco pode demorar até dois dias úteis para receber o pagamento. Mas se você pagou o boleto, está feito, a sua vaga está garantida. E o pagamento utilizando dois cartões de créditos. Então, além do pagamento em 12 vezes no cartão de crédito, o pagamento em boleto bancário, você pode utilizar dois cartões de créditos associados para poder adquirir a sua vaga no Método SP. Então, se você não tem um limite no seu cartão, você pode conversar com seu marido, com algum familiar, com uma pessoa que queira fazer com que o seu processo dê certo. Então, você pode se organizar melhor para entrar no Método SP. E também, você pode fazer o pagamento com o Pix para o contato arroba Sheila Pacheco, está aqui na tela para você não perder o e-mail .com.br. Lembrando que o Pacheco é com dois cestos no final. E depois de você realizar o pagamento com o Pix, você avisa aqui no chat da página que você fez o pagamento que é liberado imediatamente o seu acesso. Após o pagamento, você precisa entrar no seu e-mail, pois é nele que você vai receber os dados de acesso do Método SP. Verifique também a sua caixa de spam, a caixa de atualizações e de promoções. Ou ainda, você pode digitar a palavra Hotmart na barra de pesquisa, então você coloca lá Hotmart, H-O-T-M-A-R-T, que o seu acesso aparece. É nesse e-mail que você fez o cadastro que você vai receber o acesso da Hotmart. Então, se certifique que você está colocando o e-mail correto no ato da compra. Você fará um login com o mesmo e-mail utilizado no momento da compra e criará uma senha. Feito isso, você terá acesso liberado ao método Área de Membros dentro da plataforma Hotmart, que é chamada Hotmart Club. Eu agora só posso esperar você às 7 da manhã na segunda-feira na área de membros do método e que desde já você receba tudo aquilo que você precisa para a sua vitória. Que você tenha uma experiência incrível de transformação em todas as áreas da sua vida. Te desejo um novo despertar. Te desejo que você fique no controle. Te desejo uma nova primavera, um novo ciclo, um novo recomeço livre dos sintomas e dos gatilhos da síndrome fúngica. Eu te desejo de coração que você se torne uma nova mulher. A mulher que você sempre sonhou, livre desses incômodos que você não merece. Você é merecedora de saúde, você merece tudo aquilo que o poder da nutrição tem para te dar. Eu desejo de coração que você tenha tomada de ação e resolva isso agora. Resolva isso de vez para você nunca mais sofrer com a síndrome fúngica. Eu te espero segunda-feira às sete da manhã. Vamos juntas enfrentar isso e fazer do jeito certo até dar certo. Um grande beijo e seguimos. 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 Legenda Adriana Zanotto